Música 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 O que é isso? O que é isso? Olha a outra. Pô se ameaça com muito bem. Olha o que tem um trabalho? Olha lá, a contrata é morta. Porra, o que é a todo o trabalho. Olha! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a o claxão. A claxão. A claxão. A claxão. A claxão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Black 정このlari. Vamos lá. Essa é a sua eutada. A claxão. Saúde生. Doigään É a luta final, um combate iniciado São os perdidos que ganham As mulheres emancibadas Os médias são o rei Meu povo articulado D'un pantin ou l'ombra Faut pas venir pleurer Allons, enfants de la patrie Le jour de gloire est terminé Entre nous deux, la tyrannie Sous les tendards, sang élevé Entrez-vous, dans nos campagnes Me girent nos pauvres de faim de froid Qu'ils viennent jusque dans vos bras Pleurent dans nos villes, nos sarcasmes Aux armes, aux armes, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada